Oi meus amores, tudo bom com vocês? Se assustou Se assustou Se assustou meu amor Meus amores, vocês vão acompanhar o nosso domingo hoje, certo? A gente tá indo agora pro mercado e depois do mercado a gente tá até arrumado, ó Estamos prontos Pra ir pra igreja Desde quando a gente chegou aqui, a gente não tinha encontrado uma igreja pra gente ir, entendeu? Agora a gente encontrou uma igreja, tudo E pra louvar e adorar, né? A Deus A Deus E deixa eu falar pra vocês, meus amores Eu já explicava o que eu sei que vai tá aí no comentário Reginaldo, por que que você vai pra igreja de boné? Por que que não sei o que? Então eu vou explicar, meus amores Vocês que são novos aí, vocês que entraram agora No canal da família Jeito Louco do Seu Eu vou explicar Eu com 19 anos de idade, eu tive um problema de saúde sério, entendeu? Fiquei careca, tive que fazer tratamento, um monte de coisa, certo? Beleza Depois uma empresa, depois que eu já tava com o Kaani Com o canal, tudo Uma empresa tentou colocar cabelo em mim Não deu certo E eu sou careca, sofro muito, sofri muito E ainda eu sofro, porque eu não me aceito careca, entendeu? Então, pra mim, é muito triste Pra mim, eu sofro, certo? E Deus não vai olhar se eu tô de boné Se eu tivesse de shorts Deus vai olhar o meu coração Porque eu tô indo buscar ele, entendeu? De coração Então, Deus tá olhando o coração nosso Então, você aí que se incomoda por eu estar de boné na igreja O importante é que Deus não tá se incomodando Deus está alegre Eu estar procurando a palavra dele, entendeu? Então, o que importa é que Deus tá feliz Então, é só explicar isso aí Porque eu sei que ia ter um monte de comentário Então, agora, ela tá ansiosa pra pra igreja, gente Por isso que ela tá chamando a gente É uma paigueja É uma paigueja, né? Fala Fala, eu quero ir pra casa de Deus Fala, eu quero ir pra casa de Deus Fala É, filha Então, vamos lá, gente Vamos lá, vamos lá Que não a gente já tá atrasada Vai com Deus Todo vlog do mercado A Laurinha dormiu, gente No caminho do carro Ela já dormiu Já tá dormindo Aí o Reginaldo foi buscar o carrinho Pra gente colocar o bebê conforto E eu queria explicar uma coisa pra vocês Vocês vão falar assim Nossa, Anny Mas vocês não fizeram compra do mês O mês passado, no meio do mês Vocês fizeram compra do mês E vocês já vão comprar algumas coisas, gente Mas como a gente recebeu muita visita agora No Natal, Ano Novo Algumas coisas acabaram Não é toda a despesa do mês, gente Acabou somente o leite Acabou o detergente Acabou o alho Então é coisinhas miúdas, sabe? Não é a compra do mês Então a gente vai pegar essas coisinhas E a gente vai mostrar pra vocês A gente comprando algumas coisinhas Eu procurei aqui agora Um setor mais vazio Pra eu vir falar uma coisa pra vocês Eu tive que vir sozinha aqui, gente Tive que entrar sozinha Porque lá fora Tá muito frio Começou a fazer um vento Mas um vento de chuva, sabe? E a gente achou que tava trupe a Laurinha Até porque ela tava dormindo Então a gente decidiu deixar ela no carro Mas, Anny Por que você não ficou no carro com a Laurinha E o Reginaldo não veio comprar as coisas? Gente, o Reginaldo é um desastre Pra comprar as coisas Se eu mandasse ele comprar cinco coisas Ele ia chegar lá no carro com três coisas Então eu falei assim Não, deixa aqui Eu vou pegar essas coisas E você fica aqui no carro Até porque também Nós não fizemos uma listinha Ele ia comprar tudo errado Então eu falei Deixa aqui, eu vou comprar Então vamos lá pegar essas coisas Temos que pegar um adoçante Porque os avós do Reginaldo Não usam açúcar normal Aí eu sempre pego Desse daqui Zero Cal É o que eles usam, né? Eu já peguei dois detergentes Peguei também, gente Uma cebolinha Alho E um repolho Agora eu tenho que pegar o leite Consegui pegar o leite, gente Foi um sacrifício Quase morri pra pegar essa caixa Mas eu peguei E peguei dois pão de leite também, né? Pão de forma de sanduíche Peguei dois também E agora é só isso, gente Então agora bora pra casa Pra gente ir logo pra igreja E o engraçado é que as pessoas Ficam olhando pra minha cara Tipo assim O que que essa louca Tá falando com o celular, né, gente? Mas mal sabem Que eu não estou falando com o celular, né, gente? Eu estou falando com a família Que a gente é louca de ser A gente é louca de ser A gente é louca, né? Que a gente é louca, né? Oi, meus amores Hoje é segunda-feira Hoje é segunda-feira A gente já não gravou antes Porque a gente estava dando uma geral nessa casa aqui, né, irmão? Tá dando... Tava uma bagunça Tava uma bagunça Então eu tive que limpar a sala Ela cozinha E a gente, né, revezar na louça Então tava uma correria Então não deu pra gente gravar Só que a gente tá aqui pra falar pra vocês Como que foi tão maravilhoso, gente Ontem na igreja Até a Laurinha Gostou Você viu que ela tava com as duas mãos levantando Levantado, assim Parece que ela... Parecia não Ela tava orando, entendeu? Ela tava ali em comunhão com Deus E na hora que eu tava cantando, gente Deixa ela... E na hora que eu tava cantando, gente Ela... Eu tava cantando, assim Tava orando, assim Tava com a mão levantada E aí ela pegou e levantou a mão também Foi muito engraçado Foi... Ela nunca fez isso, entendeu? Então foi... Foi tremendo, entendeu? Foi muito legal, gente Eu... Tô muito feliz Porque Deus falou comigo, entendeu? Agora, meus amores A gente vai mostrar pra vocês O presente que a gente ganhou de vocês Olha lá Fala lá A Laurinha vai agradecer os presentes E o primeiro presente que a gente vai mostrar É do casal maravilhoso Que é do casal Chicletinho Casal Chicletinho, meus lindos É o Torre e a... E a Jaque E a Jaque, meus amores E o Arthurzinho que tava vindo aí E o Arthurzinho Ó, muito obrigado, viu? Pelo presente Eu já tô até usando, ó A gente amou os presentes, gente Eles me deram um boné da Kings, ó Da Kings Eles mandaram o presente da nossa cara Parece que eles conviviam com a gente Pra saber qual que é o nosso gosto Primeiro presente que a gente ganhou Foi esse boné que o Reginaldo ganhou Como que eu sabia que eu gosto de boné? Ah, não sei Você quase não usa boné Eu nem uso boné É, de vez em nunca, né? E ele mandou o gosto do Reginaldo certinho Ó, da Kings, ó Bonito, ó No dia que ele é brocaixa Ele já vestiu esse boné Já saiu usando esse boné E o próximo presente Quem ganhou foi a Laurinha, né? Olha que lindo, gente, esse macaquinho Ela não vai usar agora Mas eu acredito que lá Um aninho ela já usa Um aninho, daqui a uns meses O ano tá passando rápido pra caramba Ela já tá Vai fazer oito meses, gente É lindo, lindo, Jaque Eu sei que foi você que escolheu Muito lindo, muito obrigada Fala muito obrigada, Jaque Fala, tia Jaque, muito obrigada Torre, muito obrigado É, pelo presente É, é, muito obrigado Isso E eu, claro, né? Ganhei um presente também Que eu sei que foi a Jaque que escolheu Ela já me falou, gente Que pensou em mim É bonito mesmo Quando eu usar ele Eu vou filmar e mostrar pra vocês Tá bom, Jaque? Eu adorei, muito obrigada E tem outra coisa que ela deu pra mim também Ela me deu também, gente Esse brinquinho aqui lindo Nossa Olha que amor Vou usar junto com a vestida A Laurinha quer A Laurinha quer Você quer, filha? Quer o brinquinho? Quer o brinquinho, meu amor? Quer? Eu ganhei essa camiseta Olha Olha que linda Never for never Brincadeira Como que tá escrito, Anny? Vamos saber, Anny Você tá escrito em inglês, hein? Tá escrito Você parece com um... Como que não é esse bicho aqui? Um tucano Aqui, ó Gente, sabe o que tá escrito? Aqui, ó Você, Anny Parece com um tucano Nossa Não é isso, Regina Tá bonito essa camiseta Mas é linda mesmo E ela sabe também Que eu adoro usar camiseta Assim, com shortinho Com calça Arrasou, Jaque Eu amei Muito obrigada mesmo Gente, a Jaque e o Torre Eles tem uma lojinha no Instagram Uma lojinha O deles vende roupas também O link dessa lojinha Tá aqui na descrição do vídeo Vai tá aqui na descrição O canal deles vai tá aqui na descrição Eles também tem um canal no YouTube Também é um canal casal Ela tá grávida Ela tá fazendo coisas sobre a gravidez É um menino Vai lá, gente, no canal deles Vai lá, gente, no canal deles O link também tá aqui na descrição do vídeo, tá? E muito obrigado, viu? Seus lindos Pelos presentes E agora o próximo presentinho É da Rose Arts Meus amores A Rose Ela já mandou pra gente Quando eu tava grávida A carteirinha de vacina da Laurinha A capinha da carteirinha Linda que eu uso ela até hoje E ela nos presenteou também Com essa plaquinha de colocar na porta, gente Mas já tava na porta, viu? Já tava É que eu tirei pra mostrar pra vocês Até com fita Até com a fitinha de... Do pra face Desde o dia que chegou Já coloquei na porta Porque é muito lindo, gente Deixou muito fofo a porta da Laurinha Olha o trabalho dela Que lindo, gente Como é bem feito Ela é um amor Ela também vende, gente Tudo isso que ela faz Ela vende pelo Facebook Pelo WhatsApp É bem delicado É bem delicado O link pra você tá conhecendo O trabalho dela Vai estar aqui na descrição do vídeo, gente Eu vou deixar o link do Facebook Lá Por que que é a mamãe, meu amor? Pô Ela acorda, mamãe Lá você vai poder comprar Todos os trabalhos dela Você vai poder conhecer Todos os trabalhos dela Então O link da Rose Arts Tá aqui na descrição do vídeo também Muito obrigado, tá? Deus abençoe Pelo carinho E por esse mimo tão lindo Tão delicado E feito de coração Muito obrigado mesmo Meus amores Agora a gente vai mostrar pra vocês O outro mimo que a gente ganhou Que é da Nanda Meus amores Foi tão engraçado A mensagem que ela mandou Ela falou bem assim Ô Anny, Reginaldo Eu assisto o seu canal Eu vejo que vocês tomam café num copo Por que que vocês não tomam numa caneca? Aí ela pegou e falou bem assim Eu vou mandar pra vocês uma caneca É... E o café E o café também Pra vocês Mas explica, gente Ela é dona de um café lá de Floripa Que é o café rei da montanha Café rei da montanha Aí ela mandou duas caneca E mandou o café que eles fazem lá Que é uma delícia E a Anny já fez um café desse aí Já fiz Já mostrei no stories do Instagram E a gente nem tem mais um café Pra mostrar pra vocês Porque já acabou Uma semana acabou Que eu e o Reginaldo Tomamos um dia aquele café De tão bom que é A gente queria agradecer de coração De coração Muito obrigado Pelas canecas E pelo café, tá bom? Agora a gente só toma café aqui Não toma mais num copo, não E a Anny mandou só isso Ela mandou um presente pra Laurinha também, gente Olha que lindo que ela mandou pra Laurinha Que mimo Também a Laurinha vai usar Um aninho, eu acho Ela tá dando certo, não? Acho que não E esse vestido lindo Olha só que lindo, meus amores Esse aqui é com um ano só Esse aqui é com um ano só Mas é lindo, 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 lindo A gente adorou e a Laurinha também E muito obrigado, tá? Pelo carinho E por ter aberto o nosso olho aí Que a gente tava tomando café No copo No copo Isso não pode fazer Tem que tomar na... Na caneca Na caneca Eu vou deixar o Instagram do Café Rei da Montanha Aqui na descrição do vídeo E você que tem interesse de seguir De acompanhar o café Tá aqui na descrição do vídeo também Todo mundo que mandou o presentinho pra nós Vai tá aqui na descrição Se tiver Instagram Face Sei lá Tudo Se tiver Todas as redes sociais Vai tá aqui na descrição Tá bom? E você, meus amores Que quer mandar um presente Especial Pra Laurinha Pra Anne Ou talvez pra mim Não sei Uma cartinha também É, uma cartinha, né? Então, meus amores Aí você entra em contato com a gente No... No Instagram Ou no Facebook Ou por e-mail Qualquer e-mail Você pode entrar em contato Que a gente passa o endereço Entre em contato com a gente Que a gente vai Passar o endereço Pra vocês certinho Tá bom? E... Espero que vocês tenham gostado Meus amores Do nosso domingo Eu sei que não foi Um domingo assim Sabe? Espetacular Espetacular Mas pra gente foi Foi muito especial Porque fazia muito tempo Que a gente não ia na igreja E a gente foi na igreja E a gente tá tão... Sabe? Gente, quando você vai na igreja Quando a semana sua Fica tão especial Sabe? Você vai no domingo De segunda a sábado Você sente um alívio Uma coisa tão... Um gás que Deus te dá E é tão gostoso, cara Só quem que vai Sabe... Sabe que gostoso que é E é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Deixe seu joinha Se inscreva no canal E até amanhã Né, meu amor? Tchau, tchau, filha Até amanhã Tchau Fala tchau Fala tchau Tchau Tchau, meus ninhos Tchau 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 Tchau